A partir de hoje, motoristas que não levarem multas vão ter acesso a vários benefícios, como desconto na renovação da carteira de habilitação. A novidade é resultado do Registro Nacional Positivo de Condutores, um cadastro de pessoas sem infrações no trânsito. O Walter tem 68 anos, 32 deles dedicados à profissão de taxista em Brasília. Experiente, ele conta que muita coisa mudou no trânsito da capital federal, mas ele sempre dirige com responsabilidade. Eu procuro fazer o máximo de acerto, né? Tem que procurar dar o melhor da gente, né? Walter diz que o que está faltando mesmo é não tomar nenhuma multa. É muito difícil a gente não ter um ano e que não tenha uma, duas ou três multas, né? Mas o objetivo é sempre não ter nenhuma, né? Claro, a gente faz tudo para não ter nenhuma. Uma boa notícia para os motoristas cuidadosos é que agora eles vão poder se inscrever no Registro Nacional Positivo de Condutores, também conhecido como Cadastro de Bons Motoristas. O objetivo da medida, regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito em julho, é permitir que as unidades da federação concedam benefícios fiscais ou tarifários para condutores que não tenham cometido infração de trânsito nos últimos 12 meses. Visa mudar a narrativa do poder público em relação ao condutor de trânsito. Ou seja, em vez de o Estado apenas aplicar penalidades, multas àquele condutor infrator, ele incentiva o bom condutor, né? premiando, concedendo algum tipo de benefício para quem segue as regras de trânsito, ter uma conduta harmoniosa ao volante.